TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, estamos de volta com o programa Momento Saúde, Unimed, Vales do Taquari, Rio Pardo. E hoje temos a presença elegante, bonita, da terapeuta ocupacional Paula Marim. É um prazer te ter aqui, Paula. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Paula, a gente vai falar de um tema que o nosso telespectador tem muito interesse, que é a questão do envelhecimento. Existem muitas coisas ditas sobre o envelhecimento e principalmente os dessabores do envelhecimento. Obviamente, há pessoas que nomeiam este tempo da vida, este processo da vida, diríamos, desta forma, que é melhor, como a melhoridade, etc. E muitos mais críticos reagem a isso e ironizam, dizendo que como pode ser a melhor idade quando você tem tantas dificuldades. Claro, do ponto de vista emocional, do ponto de vista da maturidade, presume-se que você tenha alcançado um momento mais sublime da sua existência, onde você tem mais habilidades de pensar, mais habilidades para escolher, você caminhaste num processo maior de subjetividade, introspecção, então você consegue pensar mais sobre você mesmo. Por outro lado, você tem muitas dificuldades com a sua motricidade, a sua organicidade já não é a mesma, você tem a sua pele não tão bonita como era, o teu cabelo já não é aquele cabelo cheio de vida de tempos atrás, as tuas rugas estão aparentes, o teu esquecimento por vezes te sabota e se apresenta de forma cansativa. Há uma série de reações do corpo e circunstâncias que fazem com que estes, então, críticos digam que não é a melhor idade coisa nenhuma. A realidade, se é ou não, talvez não exista a melhor idade, existe a segundo céfalo, que foi um filósofo que viveu na época do Sócrates, há 400 anos antes de Cristo, a maturidade, o envelhecimento, tem a ver com a possibilidade de fazermos escolhas melhores. Para ele, basicamente, é isto. Ele não trata da circunstância do corpo, aliás, ele ignora, porque ele acha que o processo da vida é este mesmo e não há o que se fazer. Bom, dito isto, eu te pergunto, o que, afinal de contas, é o envelhecimento? O envelhecimento, na verdade, ele vai culminar todo um histórico de vida do indivíduo. Então, se o indivíduo teve uma boa qualidade de vida na sua trajetória toda, ele vai ter um envelhecimento mais saudável. O envelhecimento, como conceito, ele é uma fase da vida inevitável e que vai ter um declínio das funções orgânicas, a questão funcional vai estar mais prejudicada, mas, se a pessoa tiver um estímulo para essas questões, ela vai ter um envelhecimento saudável, sim. Sabes que, quando tu falavas agora, estímulos e tal, eu vejo, de certa forma, que as pessoas em processo de envelhecimento, as pessoas mais velhas, elas retornam uma característica muito bacana, eu acho que tu, como terapeuta ocupacional, observa isso, que é a questão da socialização. Elas mais facilmente socializam por alguns motivos, talvez, porque tem mais tempo, tem tempo disponível para isso, fazem viagens juntas, vão à academia juntas, vêm a espaços, como espaço vidro, juntas, fazem várias atividades de maneira coletiva, já não tão individual como se é durante a fase adulta ou na juventude. E esta questão da união deles, esta questão de eles trabalharem mais juntos, como o terapeuta ocupacional facilita trabalhar com pessoas mais velhas? Com certeza, porque na terceira idade, ou na fase idosa, as pessoas geralmente abandonam atividades produtivas, quase sempre depois da aposentadoria. Então, elas deixam de fazer aquela atividade em que elas eram úteis e passam a ficar mais tempo ociosas. Então, atividades em grupo, atividades de socialização, atividades que requeram projetos de vida, são muito importantes nessa fase, sim, e resultam em um melhor desempenho. Sabe isso que fala-se muito em envelhecimento precoce? Tem gente, e eu acho que o nosso telespectador concorda, tem gente que nós olhamos, até aqui não tem nada de científico, mas é engraçado, porque nós olhamos para algumas pessoas muito jovens, em idade cronológica, e tal, mas que aparentam ser muito velhas, ou bem mais velhas. E também há aqueles que você diz a idade real, ninguém gosta muito, depois de um certo tempo, dizer a idade, eu acho que não é só questão de mulher, é homem e mulher. Mas a gente olha para aquela pessoa, ela te diz a idade, e você fica assim, meu Deus, como é conservada, não parece a idade que tem. E eu vi tempos atrás também, havia um especialista em Porto Alegre, que ele trabalhava só questões de rejuvenescimento, e ele fazia uma série de testes laboratoriais, para trabalhar a questão de idade orgânica, eu não sei qual é a veracidade científica, o último andismo, mas são pesquisas muito recentes, então se mostra importante agir nesta área, e ele dizia que há pessoas que parecem ter 10 anos a menos a idade cronológica, e isto não é tão incomum de achar. Há muitas pessoas assim, que tem 40, parecem ter 30, tem 50, parecem ter 40, tem 60, parecem ter 50, muito interessante. E nós vemos pessoas, então, que não aparentam a idade que têm. Dentro deste contexto, o envelhecimento precoce, de fato acontece com muitas pessoas, o que causa isso, etc. O que é o envelhecimento precoce, afinal de contas? O envelhecimento precoce, ele acontece sim, em função dos telômeros, que são, ele é um indicador cromossômico do envelhecimento orgânico. Então, pessoas, num nível de estresse elevado, têm um encurtamento desses telômeros mais cedo. E isso, cientificamente comprovado, é o que provoca o envelhecimento precoce, orgânico. Tu sabes que agora tu falaste disso, de estresse e tal, eu reparei que tu pega dois ex-presidentes do Brasil, o Fernando Henrique e o Lula, eles, logo que assumiram a presidência, muitos disseram, e ficava evidente, o cabelo embranqueceu, eles envelheceram bem mais do que aquela imagem que nós tínhamos deles antes de assumirem o poder máximo do país. Isto acontece, então, principalmente sobre estresse? Sim, sim, porque pessoas que sofrem algum tipo de pressão externa têm um agravamento desses sintomas. E é justamente a degeneração das células. Então, o primeiro sintoma do estresse, do envelhecimento causado pelo estresse, é o sintoma físico, orgânico, que tu percebe fisicamente. Mulheres são mais suscetíveis do que homens ao envelhecimento precoce ou não tem nada a ver com gênero? Do ponto de vista comportamental, as mulheres tendem a se cuidar melhor, se cuidam mais, elas procuram um especialista com mais frequência, fazem consultas de rotina, então, enquanto o homem tem mais resistência a isso. Do ponto de vista orgânico, elas têm mais prejuízo, em função principalmente da questão hormonal. Então, após a menopausa, as mulheres têm um prejuízo maior orgânico no envelhecimento, enquanto para os homens o envelhecimento acontece de forma mais lenta, a não ser por um fator externo, como o estresse que tu falaste anteriormente. Dentro desta questão do envelhecimento precoce, a questão da terapia ocupacional ajuda a estancar este processo de envelhecimento precoce? Ela ajuda justamente no estacionamento dos sintomas, pela questão da preservação das funções do indivíduo. Então, toda aquela questão funcional, ocupacional que ele tinha no histórico de vida dele, a gente tenta trabalhar com isso na fase em que a pessoa está idosa, de forma a preservar essas funções e ter uma maior qualidade de vida. Nós falávamos sobre a questão de homens e mulheres em envelhecimento precoce, algumas características. do ponto de vista da terapeuta ocupacional que vê mulheres e homens mais velhos participando de atividades, o que você sente? As mulheres se incomodam mais que os homens? Eu te pergunto porque, obviamente, as mulheres estão mais nos salões, nas cirurgias plásticas, estão mais presentes nas estéticas. A gente vê os salões cheios. Nós, homens, quando queremos marcar alguma coisa, competimos com os horários quase totalitários femininos. Mas parece que isto mudou bastante. Homens andam se preocupando e andam se incomodando. E isto é engraçado, porque mesmo com o processo de envelhecimento, mesmo dando conta de tudo isso, a gente quer retardar tudo ao máximo e quer melhorar. Não aceitamos mais marcas que antes eram comuns. Estas marcas, tal, incomodam quem, do teu ponto de vista como terapeuta ocupacional? Homens ou mulheres? Quem é que fica mais, esteticamente, mais incomodado? Esteticamente, a gente percebe que as mulheres têm um incômodo maior com a questão do envelhecimento. Mas a gente vê que isso é amenizado com as funções sociais que elas ocupam. Então, quando a questão comportamental está fortalecida, a questão estética acaba sendo amenizada, tanto para homens quanto para mulheres. Bacana, até porque a vaidade é alguma coisa bonita. Antes, a vaidade, gente, ao longo da história, se a gente reparar, por exemplo, a questão do envelhecimento, a vaidade, antes de entrar na Idade Média, com a ascensão da Igreja Católica, a vaidade era alguma coisa muito importante. Se tocava nisto como uma reação. Você precisava reagir ao fato de não ser vaidoso, você precisava reagir ao fato de não estar te cuidando, do tal, com as invasões bárbaras na Europa, depois da queda do Império Romano, quando a Igreja Católica sustenta seus valores morais e éticos. A vaidade é extremamente negativa, pecaminosa. Ela é vista como algo que o ser humano que a tem é um ser humano em pecado. E tem algumas cenas muito engraçadas, tem até um filme bacana, de Sessão da Tarde, que mostra isto quando uma moça, o nome do filme é Coração de Cavaleiro, ela está dentro da igreja, ela está conversando alto, e o padre, o bispo, vem conversar com ela, pede para ela falar baixo e tal, e ele olha para ela, ela é super bonita, e ele diz, olha, reze, ore para que tu envelheças cedo, para não ser provocada pelo pecado da vaidade. Aquela cena é muito bacana, mas mostra muito esta ideia de como naquele tempo medieval e durante muito tempo a vaidade foi vista como algo extremamente ruim. claro que existem dimensões de vaidade, mas esta que tem a ver, e que eles pregavam muito e tornavam pecado, ela é basicamente uma vaidade que é importante, que é a questão do cuidado, cuidar do corpo, cuidar da nossa aparência, porque quem cuida da aparência no exterior está cuidando do interior, te parece isso? Sim, e principalmente, hoje em dia, as pessoas com mais idade, elas têm maior acesso às informações, então, ao ponto em que as pessoas acessam mais informações, elas têm mais ferramentas para cuidar da sua saúde, tanto a questão estética, quanto de saúde mesmo. Que bacana, e é verdade, hoje em dia, se tem 500 possibilidades, revistas, sites, tudo fala de saúde, tem até programa de TV. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, a gente já volta. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho